Fala aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer um deckzinho diferente aí pra vocês. Inclusive foi o deck que eu joguei no SS, porém eu tomei game loss por conta do Discord, eu dei uma brincada bem bacana, no sentido de comprar 3 a Lister, então não foi meu dia, mas quando o deck não brincou nesse sentido eu consegui jogar bacana, bem legal, mas na hora que eu perdi a terceira na sexta rodada eu preferi dropar mesmo, mas foi por pouco, se eu não tivesse perdido essa terceira eu acho que eu conseguiria com certeza ir bem nas outras duas. Vamos lá, eu vou mostrar o deck pra vocês, espero que vocês gostem, é uma coisa diferente. E já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amiguinhos, agora também em busca de bater as horas, já bateu uns mil inscritos e eu preciso bastante da ajuda de vocês, beleza? Então bora lá. Primeiro main deck, eu usei 3 a Lister, não tem o que contestar né, tem que usar 3 a Lister. 3 derretimento mágico, porque sim, e ela é muito boa com o Shadow, aí 2 invocations. De a Lister é o básico né, o invoque de a básica, tem que usar isso. Aí de McNaught eu usei 2 do Púrpura e 2 do Sky, eu preferi que não usar 3 do Púrpura, mas talvez se eu faça alguma alteração, se eu for jogar com eles puros. Como tem muito em guine, usar 3 é um pouco ruim, mas quando eles entraram em jogo eles foram muito bons, contra o Sky Strike por exemplo, foi o que fez eu ganhar o jogo, foi basicamente ele e a outra em guine que eu vou mostrar pra vocês. Aí eu usei 1 do Eclipse, que no caso eu não usaria. Ele pesou um pouco, às vezes ele vinha na mão, ele é bom pra você buscar uma coisa a mais pro Sky né, pra ter mais um McNaught pra você buscar, além do Púrpura, mas eu particularmente não gostei muito do Eclipse. Aí de Shadow, eu usei basicamente pouca coisa, foram 3 Shadow Fusion só, e uma besta. Eu de side usei um Draco, vou mostrar o side pra vocês, tinha algumas meds onde eu usava os dois, ou se não uma só, porque eu tenho a peculiaridade de sempre vir na minha mão, a besta veio demais na minha mão, tanto que teve uma vez que eu setei ela, pra poder ativar o efeito, eu tava sobre Mystic Mine, então eu setei ela, mas como é muito em guine, se eu usasse mais Shadow não seria legal. Aí vem a próxima em guine, que é o mais esperado de todos, que eu usei 1 Pancatrops, ele entra na em guine por ser dinossauro e ajudar você a combar né, aí eu usei 1 Overtex, 1 Pílula e 1 Tirano. Por quê? Porque com a Shadow Fusion eu consigo enviar o Overtex, o Overtex vai buscar a Pílula, aí eu já tenho o custo da Pílula que é o próprio Overtex, e trago o Tirano, e teve uma match, por exemplo, que eu trouxe o Pancatrops e fez eu ganhar o jogo também. O Tirano, quando ele entrou em campo, ele basicamente ganhou o jogo. Nenhuma vez que eu consegui fazer o Tirano, eu perdi o jogo. Então, lógico que a gente sabe que ele é muito forte, mas você passar... Muitas vezes eu consegui passar de Tirano, Winda e Mecaba, é um campo muito forte. Isso quando eu passava, senão eu matava. Então, realmente faz muita diferença, brica, brica um pouco, às vezes quando você vem com o Tirano na mão, mas acaba não sendo de todo ruim, porque você pode usar a Pílula e trazer tanto o Overtex, tanto o Pancatrops. Por isso que eu quis maximizar mais um, né, ter mais uma opção, que é o Pancatrops no caso, pra você não perder e ser uma carta morta. Eu gostei bastante e ajudou bastante. Talvez eu usaria um Reproducto no Extra, se a Pílula viesse na mão sem o alvo, pra eu poder usar o Reproducto no cemitério pra fazer essa Pílula funcionar. Aí, de Spell padrão, eu usei uma Terraform pelo campo, uma Foolish, que muitas vezes eu não tinha Shadow Fusion, eu dava Foolish, enviava o Overtex, o Overtex ativava o efeito, buscava a Pílula e dava a Pílula. Então, ela é maximismo esse poder aí também, assim como qualquer outra coisa que eu precisasse. Por exemplo, se eu tivesse a Invocation na mão, não tinha como buscar a Lester, você dá Foolish, envia a Lester, dá a Invocation e continua jogando. Então, ela foi bem importante pra mim. Aí, uma Khaled, um High Geek e uma Mind Control. Por ser um deck totalmente de segundo, eu preferi usar algumas cartas onde poucas pessoas esperam. A Mind Control e a High Geek não vieram na minha mão, mas nos treinos, elas foram extremamente importantes, elas foram muito fortes e eu não ia ter coragem de tirá-las dela, porque realmente faz muita diferença. Em algumas matchs que eu acabei saindo primeiro, eu troquei elas por outra coisa no side, mas de segundo elas são muito boas e acabam maximizando que as duas fazem quase a mesma coisa. Aí eu usei dois N-Ciclone Cósmico de Man, que foi muito importante, tenho que usar, não importa. Principalmente como eu não tenho outro Alt pra Mystic Mine, eu acabo fazendo muito monstro e às vezes alguma Trap, algum Spell que me parasse, eu precisava usar e foi muito importante. Aí de Hand Trap eu usei bastante, inclusive, eu usei duas Ashe. Por que duas? Porque eu só tenho duas. Dois Gamaciel, que fez eu ganhar de Ginnister, fez eu ganhar de mais outra coisa que eu não lembro. E o Gamaciel pra mim, o Kaiju pra mim, é uma das melhores Hand Trap. Eu ia usar o de vento, mas se eu não tenho tirando, é muito difícil eu tirar o de vento, porque o backup ele tem 2,5, então pra bater é muito ruim. Então eu posso só dar o Gamaciel, fazer o backup e conseguir tirar, ou conseguir tirar até com o próprio Púrpura. Então eu preferi que fosse o Gamaciel mesmo. E talvez até usaria três, que ele ia me ajudar bastante. Usei dois DD Crow, que na minha opinião é uma das melhores Tags hoje. Pouca pessoa usa, muita gente usa Belly, mas eu acabo preferindo bastante o DD Crow, ele para muita coisa. Fez eu ganhar de Sky, fez eu... Quando eu perdi pra Salomon Great foi de 2-1, mas fez eu ganhar de Salomon Great na partida que eu ganhei. Fez eu... Quase consegui ganhar de Sword Soul. Eu acabei... Como eu não sabia muito bem jogar com o deck, eu acabei perdendo mais por isso. E na segunda... Na segunda match ele... Ele me deu uma Imperial Order e eu não tinha mais como parar. E eu não consegui ganhar. Mas enfim, o DD Crow é muito bom. Três Leila. Que também é muito importante hoje. Gosto bastante dela. E três Impermiss. Bastante negação aí de Monstro. Impermiss, principalmente na coluna de você setar e ativar da McKnight. No próximo turno você negar uma spell do cara ou alguma coisa do tipo, me ajudou bastante. A E de Main Deck é esse, 40 cartas. A E de Extra Deck tem algumas coisas que eu mudaria com certeza, mas de padrão é... Um Mirage, porque tem que ter. Um Mirage. Um Gardena, também tem que ter. Um Underclock, Por ser um Link 2 genérico, eu posso fazer Underclock com o bicho forte embaixo e fazer o TK. Eu gosto bastante dele. Me faz falta quando eu não uso. Uma Leicester. Preciso usar. Uma Fênix. Um Unicórnio. Usei bastante. Eu acho que tirando o Gardena e o Almirage, foram os dois que eu mais usei. Aí eu usei um Avramax, porque eu pensei que eu ia sentir falta de um monstro grande no Extra Deck. Mas é um pouco difícil fazer. Mas eu, com certeza, usaria... Não tiraria ele, porque... Bicho grande, às vezes você precisa fazer um bicho maior ainda. Então, por mais que eu tenha tirando no deck, às vezes eu preciso do Avramax. Aí, Difusão. Padrão, dois Mecaba. Um Purgatril. Um Cariga, que fez eu ganhar também. Um Radin, que depois eu pensei... E realmente eu teria que trocar ele, principalmente porque eu não uso o Livro de Man. Então, eu teria que trocar esse Raidinho aí. E, às vezes, eu senti falta de mais outro Algo da Shadow Fusão. Então, talvez eu usaria uma Construct, porque, às vezes, a Winda poderia me parar. Por mais que tenha um combinho com o Tirano, eu precisaria, às vezes, de uma Construct e não de uma Winda. Aí, eu usei um Eliso, muito bom, eu gosto bastante dele. Um Algo Aedes, que nos treinos, por incrível que pareça, eu fiz muitas vezes, mas no ISS eu não fiz nenhuma vez. E uma Winda pra fechar. Beleza? É um Extra Deck bem padrão, mas tem muita coisa aqui que poderia ser alterada. Aí, de Side Deck. Eu usei duas Twin Twister e um Draco, né, pra maximizar. Eu pensei em usar a Ariel, mas acabei que eu não coloquei. E, se eu tivesse usado a Ariel, eu acho que teria feito uma diferença bem grande. Eu gostaria bastante de algumas Nets ter usado a Ariel. Mas eu não tiraria, talvez, o Draco. Usaria o Ariel e a Draco. Aí, eu usei 3 Tranceia, que, infelizmente, contra a Virtual World, eu perdi a primeira. Na segunda, eu dei normal a Leicester e ele me negou. Aí, eu dei Lanceia. Consegui fazer a Winda, sentei na Winda, mas eu tinha muita Hand Trap, eu não tinha como descer os McKnight que estavam 3 Dimensional Barrier. O deck é de segundo, mas quando eu tenho que ser primeiro, essa carta tem que ter no Side Deck. Hoje em dia, você tem Shadow, você tem Valkyrie, você tem o próprio DPE, você tem o Surf Soul, que mexe com o Syncro. Essa carta, realmente, hoje, vai fazer muita diferença, tem que ser usada. Dois Colecionadores de Milhões, que, infelizmente, não vieram na minha mão. Duas Belles, que fez eu ganhar um jogo. E dois Fantasmei, que foi a carta que eu mais usei de Side, principalmente contra o Inglister e contra a Sky Striker, que fez eu comprar duas Hand Trap e fez eu ganhar o jogo, além de ser um monstro grande no campo. Espero que vocês tenham gostado. O deck é esse, é bem bom, dá pra jogar legal, eu não tive muita sorte, eu tive um pouquinho de azar, mas é isso. Muito obrigado por assistir, e é nóis. Obrigado por assistir, e é nóis. Obrigado por assistir, e é nóis. Obrigado por assistir,